que bagulho é assim peraí caralho cara tirou meu carro tá beleza pegar as prints lá digital titulo da live peraí nossa tá morto né os coreanos chutaram balde ontem como é que você quer o titulo da live todos o mikami todos os coreanos lá tão chamando a hakuza de hack agora todos todos sim tá falando que eles tão de overclock agora eles meio que entenderam o que que o rei tá usando o kingdom tava falando de mim pra caralho na live ontem cara começou a cantar aqui e moroni o kingdom o ricky ricky o o porque o mikami deve ter mandado o print ele é mandado os clipes do 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 o 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 Fica boa ruim de virar. Coloca o canal, Leo. Oi? Coloca o canal. O que? Vamos rockar! Estou fazendo o que conta? Você pegou o múmia permanente? Pediu para o Max? Oi? Eu sabia, você comprou de bagulho para ele, cara. Vamos rockar! Vamos rockar! Você não está vendo múmia aí? Não estou louco. Você ganhou! O meu foi com 50 coins, ele comprou de 30 dias. Ah? Vamos rockar! Fim, Samba! Tá na cabeça! Está na cabeça! Se eu acabei de pegar eu ouro. Então eu quero um pouco fora de baixo. Que seguro de mim! Que seguro de mim! Que seguro de mim, né? Se eu acabei de pegar eu vou dar um pulo. Se eu acabei de pegar, eu amarei! Eu acabei de pegar você. Mas é, essa cadeira não tem regulagem? Cadeira tem regular. As que são me amareis. Fantástico! Vamos rockar! Fica reto. Vamos rockar! O Merck entrou ai, velho. Seu PCO é de CW. Vamos rockar! Caramba, quero jogar um CS. Minha net não volta, velho. Você ganhou! Vamos rockar! Você perdeu esse cara ai, velho. Você ganha! Vamos rock! Isso que deve ser estranho, imagina eu tô chegando numa mesa num campeonato pra jogar um campeonato e cê tá diferente, tá ligado, do que cê tá jogando em casa. Ele se rendeu. Qual a resolução que tu tá usando? O 960, né? Ele se rendeu pra resolução. Vamos rock! É costume, né? Tá pra acostumar, tá filho? Você vai ter que esperar, né? Vamos rock! Você ganha! Vamos rock! Você vai treinar aqui com a Line já? Você já vai treinar com a Line já? Já foi anunciado ou eles ainda tá seguindo? Você ganha! Doce! E moroni! É preciso só você soltar o link aí que eu te mandei ao canal. Só põe youtube.com Foda de contrato é isso, né? Pode fazer live só em uma plataforma que tá no contrato. É essa? Rajada. Tá do bem, tá do fundo! Tá do pau! 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 Tinha boa gente fazendo comentário de... Se eu sei se eu sei se os caras ficarem mal puto com esse cara Se eu sei 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 se pra outra, velho. As cadeias ali, né? As cara pra caralho. Mano, um colega meu, ele foi embora pra Londres, moroni. Sabe aquele... Cê sabe quanto custa o mouse, velho? Mais pica, de 47 libras. Aí, pra cê poder trabalhar lá, que é só integrando os panfletos, que tá ligado? Eles pagam sabe quanto dia? De 40 a 50 libras. Por dia. Nada. O Brasil é triste cê montar PC assim, bagulho. Aí, ele foi comprar um 4x4 lá, sai 120 libras, equivalente a 800 reais. No Brasil. É que lá cê recebe libra, né? Como se fosse 500 reais. Pra eles. Desce, desce, desce. Que legal sorte, né? Você ganha! Deixa eu ver os itens ali nas contas, amor. Vou te falar. Vou botar uma conta do Bolts ali, ou... Quando a gente for jogar junto, você não precisa... Pra eu não ter que ficar jogando na minha conta, né? A conta é mozoada, joga o QF PES. Vamos rock! Vou usar essas 12 rápidas pra jogar o QF PES. Caraca, tem um char equipadozinho, tá andando no banco, velho. Você pode usar o Char Jesus. Você ganha! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Aqui, ó. Tem aquela... Aqui tem a BK de 13 da Major. Porra! Ai, velho, é ruim, velho. Duas balas. O que é isso? Como foi isso? Aqui tem a... Essa aqui tem a... Essa aqui é o qual que o Clyde tava usando, né, velho. É. Não sei se você vai ter Crueliz ou moro, né? Aqui tem a Allen Roche. Allen Roche, a E-Libram, a... A DL e a DX. A Crueliz é na alta conta, eu acho. Esse é o software. Ah, eu acho que você tem que baixar o In-Harr, viado. Deve ser isso, né, o... Por quê? É, o In-Harr. Se ele for extrair alguma coisa, tem que baixar o In-Harr. É, aquilo tá em In-Harr. Tem que se brincar. 3. 3. 2. 3. 4. 6. Ele quer um pouco disso? Por que você... Você vai começar a voltar na rotina de 3D do Direto? Tô sendo treinando aqui quantas horas por dia? Umas 10 horas? É. Não, quando você jogava. Não, quando você jogava. Você treinar umas 10 horas por dia? Aí é o resto do dia você descansar. Fazer o que você quiser. Foda que é diferente, né mano? Quando a gente joga, tipo... Porque a gente quer jogar... Uma da hora, mas quando você joga... Tem que treinar agora. É, aquela conta lá do Alasca... Tem a Cruelison e a... E a Alley moronho. Opa! A outra só tem a Alley. Só não tem um anel pro seu par rápido. Let's Run! Eu até mandei pra o meu não. Let's Run! Let's Run. Ah, kan pera. Ah, adivinha quem é que tá jogando, moroni? Quem? McAleen, SB natural, o nome do final dele. Mano, ele é ruizão, cara, porra. Eu falei, mano, muito caro de qualidade. Ele tava usando hack a pouco tempo, não tava? Acho que ele ganhou x1 bloquinho e tudo. Excelente! Você ganhou! Tá parado, jogando, jogando CS. Ele tá jogando, não sei se ele tá usando esse nível, a gente mostra. Ele tava bom e feliz. Tava ele e aquele xphelipe, eu acho. Vamos rock! Eu peguei aquele... aquele zuizoente do Panamá, tá ligado? Aquele Rage Noriq. Eu tava jogando CS. Eu tava jogando CS. Ele começou a usar aquele Net Limiter. Eu falei que eles caíram zucrônios, não botou fé. Pedia pra uma conta pro Oriq que os dois, ele ficou bravo. Eu me xingava. Se eu fosse amigo do PDS, eu ia falar, cara, eu sou amigo do PDS. Eu ia continuar, vai tomar banho. Mano, os dois não é que doente, cara. Os dois ferram muito, mano. Aí você fala que tá ferramando e os cara fala... Tirar a sarra ainda, velho. É, porque eles não tão pequenininho. Vamos rock! É igual aquele Morales, né, cara. Morales é doente. Bater em doente. Bater em doente. Bater sempre criativo com os cães aí, né. Vamos rock! Mano, recuperou seu char, cara. Pediu pro Max recuperar. Pergunta pro Rajin se tá criado na... Cara, mano, eu tava jogando uma sala nessa conta aí. O cara me falou assim, se é doente, cara, fã doí. Eu tinha que ficar pro cara que aconteceu e tal, que você tá jogando essa conta aí. Só está lá, pô. Eu acho que essa conta do Luteus que tá criado em alguma conta do Rajin, velho. Certeza. Deve ser, deve ser. Per... Pergunta pro Pedro, fala pra deletar, cara. Pra você criar na sua conta, velho. Ó, o Pedro jogou a CG. É, ele me chamou pra jogar, mas pra ele que tava no CS. Você acha que você pode lidar com isso? Eu não gosto mesmo. Aquele jeito que já conhece você e o Moriano. Ele vai jogar ele. É. Pode ser aquele Welldown também, né? O Wellup, Welldown. Tá na ponta do Peluzone, hein? O Mako não acha que o Borak usa o Mako, cara? Não, o Borak não é Mako não. O Borak usa o Scrote também. É. O Mako, você... Sai muito cortado é Mako. É que o BB do Scrote também é rápido, velho. Mas o Mako tela, cara. Dá uma teladinha, velho. Querendo ou não. Ah, dá. Diferenciar. Mano, o Snuffer me falou uma parada pra que faz sentido. O Snuffer acha que o Warren usa Mako, tá ligado? Ele não tem certeza, mas ele acha que o Warren usa Mako. Ai... É que não apareceu ainda. É, o Setup, o Setup. Ele joga muito rápido, velho. Ele falou que... Acha que é por isso que o Warren não gostou do Overclock. Que o Overclock não vai funcionar com o Mako. O... O Slough da Fox tem um jeito de... Patear o... 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 Tem como você mexer no bagulho lá pra ver os valores, tá ligado? Vai saber quando autorou. Você ganhou! Ah, deve ser da regida do jogo. Salto, salto. Salto, salto. Só clica no botão. Clica em cima do botão. Clica em cima do botão. Deve aparecer a função. Tem que tirar o DPI, não quer? Não, clica lá em cima do botão do DPI. É, é uma salva. Qual que é o botão de DPI? Tem dois botões de DPI? Não, vai lá no... Vai lá no general mesmo. Você pode desmarcar aquele bagulho ali, velho. Parece que desmarcar os bagulhos. Os bagulhos não vão funcionar, talvez. Não, não. Não, não, não. É, acho que estão com isso. Tá. Você pode 3 motões de ETA. Turnando essawinha de seal. Eu ia sempre apertando aes unintended. Isso mesmo. Eu queira ser apto. Tá mudando o DP? Ah, porque aquilo ali é o... Espera... Let's rock! Let's rock! Ah, vamos ter que ir lá no general então. You want some of this? Let's rock! Ele vai correr pra morte! Ele vai correr pra morte! Let's rock! Vai no general, né? I want some of this. De end creation. Uh! Vamos rockar! Você acha que você pode lidar com isso? Você ganhou! Ele vai morrer em seguida, né? Tem três bagulho de cores ali. O que ele quer fazer? Ele quer desativar DP aí? Não, ele quer deixar uma cor só. Breathing fica respirando, tá ligado? Fica indo e voltando a cor. Clica no terceiro ali. Não, clica na terceira, tipo, na terceira opção ali, de luz ali. Vamos rockar! Pegue um jogo! O que ele quer fazer? Pula alguma coisa ali. Não pareceu isso. Deve ser aí, não? Que puxando aí, até achando as luzinhas Que puxando aí, até achando as luzinhas Que puxando aí, até achando as luzinhas Que puxando aí, minha claras Eu acho que é um tiro... E um tiro... E um tiro... E um tiro... E um tiro... O Arpi e o Luquinha estão lá no carão, cara. Vamos rock! Skull,�pe assis! Vamos pingar! É o Kumara, não é? É o Kumara, não é? É o Kumara, não é? O Patrícia tem mais difícil de assistir na live agora, tá? Tem mais difícil de assistir na live agora, tá? O combatão, né? Achei é costume, viado, que no começo, quando eu joguei a primeira vez, eu também não consegui acertar um tiro com aquela merda. Ah? Vamos rock! Ah, ele ia jogar na minha conta. Você perde! Eu não vou querer jogar com você, mano. Com certeza. Mano, eu vou falar pro Mark tirar a CW 6S, 5S e deixar só 4S, viu? Acho que é a boa, hein, moroni? O que você acha, moroni? Moroni? Deixar a CW só 4S. No máximo? É. Deixa eu ver. Você mandou mensagem? Mano, eu tenho certeza que ele acha que é eu, cara. Esse moleque tá me ignorando agora ou isso? Do nada, velho. Ele ficou bravo, velho. Acho, né? Não, não ficou bravo. Tipo, eu não falei nada com ele, pô. Acho que ele só ficou... Talvez ele não quer falar comigo por causa do... Que ele não enviou o PC, tá ligado? Ele acha que eu tô ligando. Eu tô usando VPN, velho. Ele ainda me perguntou por causa do que você tá ligado. Ao ir pra você. Certo, psíquicos. Certo, psíquicos. Certo, psíquicos. B codes, psíquicos. Coactivos, psíquicos. Como é que checa o modelo do teclado mesmo pelo PC ou Boutos? O gerenciador de dispositivo tem ou Boutos? Acho que tem, é, parece Escreve o gerenciador de dispositivo ali no debate, pesquisar Procura o teclado ali Procura o teclado ali, tá aparecendo o teclado Teclado ali embaixo Acho que não aparece não Não aparece, deixa eu ver Tô sem net, pai Minha net tá reduzida Queria jogar CS Esqueci de pagar a conta Nossa Eu voltei do trampo agora Tá jogando no gás ou Malavi? Ah, vou jogar uma Vou só jantar aqui e vou jogar uma E vou dormir de novo, porque amanhã é cedinho É, é o jeito Mas você ligou lá pra ver o que é, Léo? Amanhã eu volto, pra voltar amanhã O que, não pagou a fatura, foi? É, esqueci, eu paguei hoje Nossa Mas se você ligar lá acelerando Isso lá, já tá pago e tal Ele se renova Liguei hoje Tô só baixando Vou dormir O cara te respondeu Ó, o Teus tá fazendo live Ó, e sim Bonitinho, velho Vou 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 Sai aqui pra natar pra lá Depois dá um salve, ó Beijunda Olha os Teus Malavis Eu nem sei por que você baixou isso aí, velho O que você vai mudar? Tá rápido, né? Várias trabalho dele, velho Plano de fundo É, automático É só você trocar a opção aí, velho Sólido Tenta botar o sólido ali pra ver Tem Várias Agora tá bonito Será que eu Será que o 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 Aí, eu nem sei É isso aí, velho Tem drive? Sobe, tá? Você tinha uma foto Vai ser dado com ele lá Ah, não, velho O 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 Tava falando comigo No privado Vamos rock Aham Manda no zap, velho Que lá Ele responde mais rápido Olha lá Uma 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 Não dá pra eu ver a live, cara, meu Deus! Entra pra jogar com ele, morona. Eu tô deitado, viu? Oi? Tô deitado. Eu tô no loot. É, o Hakuro me explodiu. Era o quê? Conte-me o que você tem! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Fala se você está, Ateus. Ele está fazendo o ranking agora. Rank? Barra, barra, follow, acho. Não, vou sobre-assassar agora. Entrei já. Barra, follow. Se eu te laço, avisa aí. Quem estão chegando? Vamos lá. ... ... ... Você quer algo disso? Você quer algo disso? É, ele que arranca porque ele nunca foi líder do plan arranca, entendeu? Por isso que ele que arranca. Essa é a moral da história. Fala pra ele vir do Luce aqui. Falou pra ele vir do Luce, cara. Ele tá aqui? Vou mandar pra ele entrar, vamo ver se ele entra Eu acho que a bomba dele tá aqui Cadê? Fala! Fala pra ele jogar com você todo, eu passo uma conta pra ele Quem? O Oren, ele quer sair do plano Fazendo o tempo certo? Ele quer passar ainda, eu acho Morou! Ei Vamo ver Deus, vamo CW! Hahahaha É sério, velho Vê se chegou lá pra ele Vamo rock 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 Muito bem Vamo rock Vamo rock Tá aqui Tu ganhou Vamo rock Vamo rock Música Meu Deus, que incrível Acabou com a filha da puta Show Mano, eu queria jogar com um bagulho com o Freddy tag com o botão 6 dias para resetar vai desanimar quando você fazer o alguém losar o cara não tá para mais você quer ficar desanimado? o que é tudo frio aí? o que é massa? esse aqui é slam para fazer tag já vai resetar vamos rock caralho você matou o cara batendo em 2017 hahaha vamos rock dependendo do que você pode jogar show me o que você tem show me o que você tem né mano . vamos rock okay Acestumando já, né, com a mesa. Olha que trampa, né, mano? Isso também trampa, né? Fala a boca, mas eu sou... O Itz não usa a média ainda. Você lembra disso, mano? O Itz usava a média, cara. Vamos roxar! O Itz não sai da sala não? Peraí, peraí, peraí. Tá louco? Entra lá no Morioga ou Itz? Vamos roxar! Se você não vai jogar cenário, velho. Então, velho. Vai no Morioga e joga duas cenário, velho. Sai. Vamos roxar! Parece o espelho jogando. Vamos ver os dois Itz jogando junto, velho. Tira o printzinho aí, velho. Meu Deus, cara. Tá gravado na live. Tá gravado na live lá do meu canal, relaxa. Ah, ó, o Ori falando. Net do caralho. Agora, moleque, tá com uma birra comigo que eu não sei, velho. Moleque, não me responde mais. Acabou o divórcio, mano. Perdi o divórcio, velho. Eu quero saber mais, papo. Descobriu que você era corno, Moroni. Paga um não sei, Moroni. Paga um não sei, Deus. Só se tu pagar um babão primeiro. Ih, você ia pagar um babão? O que você paga? Caralho, como é que você sabe que eu ia me enviar? Cadê? Manda live aí, Moroni. Entendeu? Mandar. Caralho, tem três. Você é rajada, viu, velho? Eu lembro aquela vez que o Lucas criou Fly e o Teus entrou, o Lucas não matou ele uma vez. Você acha que você tem pra jogar agora? 15, né? Você lembra, Teus? Você tem que vir pra jogar, né? Você tem 15 minutos pra jogar, não é? Uns 15 minutos pra jogar só que você falou, né? Então, 15 minutos de fama. Aproveita aí, né? Gente, você lembra aquela vez que você entrou na sala que o Lucas tava jogando e não te matou uma vez? Fala pro Alenvindo, Lúcio. Se tu falar que eu tô aqui, ele nem vem. Não, 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 não. Já tá quicando alguém lá no site. Tá. Deleitou o Kuna 20 barra 0 de besteira. Moroni, o Mikau me jogou hoje contra o Hakuzan? Nem sei, velho. Eu não tô vendo isso não, mas... Você tem que recomprar com o Skerry. Ele tem os direitos autorais do Kuna. Faz um desenvolver. Ela me chamou de ti, me chamou de Hop. Esse moleque, cara, por que ele tá falando de Lúcio aí, mano? Lúcio é a BR, cara. Quem foi que pegou o Lúcio? O Scarlet, ele comprou. Comprou? Ô, mais aí. Bora pra ver, moço. Ô, Itz. Você já falou pro Moroni de lá onde veio o Nick Itz? Por causa que o meu é Arpin aí, você já colocou o W já. Que eu era a sua inspiração. Teoria da... Teoria da conspiração, isso aí, velho. Ele lembrou o começo do W, Moroni? Por causa de mim, caralho. Que eu era a inspiração dele. Você lembra, né, Itz? Vou falar que eu tô mentindo também. Tá, meu cabelo doido, tá maluco? Como é que eu tô aqui de? I don't think I know, bro. I don't know. Mas eu vou aí, hein? É o Alki, cara. Não, não. É o... Eu acho que é o Anthony, cara. É o moleque aí. É o... Era eu, cara. Não precisa falar pra mim, não. Não, cara. Você voltou a jogar, é você. Nossa senhora, o... O Itz. O Louquinha foi falar pro... Pro Scarlet, ele falou assim, Moroni, tinha a massa no X1, O moleque agora tá me enchendo o saco, ó. Você tá tentando me chutar, Eu já... Eu já entro no jogo, Eu não começo a me enxergar o Moroni. Você é um bicho, cara. Você é um bicho, ó. Você quer jogar x2. Eu odeio esse mapa, viado. Eu não consegui acertar nada nesse mapa, aí. Eu tô me enxergar no banheiro, Eu me enxergar no banheiro, Que não pega nenhuma mulher, né? Você correria e fazer aquilo ali. Mano, como é que o cara joga ali em cima, cara? O cara tem de poder, né? Mano, ele é bichão só atirando igual a metralhadora. Estou prontos para lutar, vamos rock! Mano, ele não está ligado por mim não, mano. Ele não está ligado por mim não, mano. Sim, eu já tinha falado o que ele, se vocês tinham mudado a se falar normal, ele falou que sim. Mas ele não fala o mesmo que o cara, ele não mexe. Eu falei, vamos jogar, e eu falei, eu paro de jogar. Routine wins! Eu queria saber o porquê, né? Fique prontos para lutar! Vamos rock! Ele está bravo por causa dos mais gradoites. Não, não está mais não, cara. Eles estão se falando errado. Não, mas ele está bravo por causa dos outros que eles. Os outros BR. FANTASTIC! Cala a boca aí, cara. FANTASTIC! Mas ele sabe que é você, de cor. Ah, não. Não sei, eu falei, eu falei. Não. Não, mas os caras que a gente ficou nem tinham pontos. Ah, ele estava com pontos. Ele nem cai com pontos nele. Agora o Leo que é errado, o Leo tem problemas na cabeça. Um cara de deficiar o med. Está como você compra. Ele está com um bronze para o Belo. Ele está com um combo. Ele está com um combo. Olha a coisa! Eu pedi um combate de gravidade. Tanto isso! Você tem que fazer o S.A.B. Um de Love. Um cara da gente fica bom. Um time, primeiro... Um cara deенаção, sem dúvida. Foi o Tupo. Ah! Eu te amasso cara, ganhei x1 de vocês esses dias. Eu sei que eu ganhei isso. Eu sei e eu sei que eu vou falar. Ah, não, é só... Manda o Buter olhar o Discord aí ou o Itz? Manda ele olhar o Discord aí, mandei mensagem aqui pra ele. Vai. Ô, Teus! Ah, lógico, eu gordo desse jeito. Minhoinho do caralho. Ah, você tem que comer na panela, o gordão. E pior, você não compra outro então, já que você tem dinheiro pra comprar. Você não tem dinheiro pra comprar? Então compra. Cara, indo bagulho? Vamos lá! Você não é rico porque eu ia dar p... Ah, não tá falando que o dinheiro pra comprar? Uh, só alguns cinco até encher. Então porque você não compra, porra? Eu acho que o dinheiro pra comprar. Não tem dinheiro pra comprar. Não tem dinheiro pra comprar. Não tem dinheiro pra comprar. Ah! hahaha haha hahaha você é rico né você é rico né gregor ai que lindo basta com a gente basta com a gente basta com a gente basta com a gente depois eu quero tomar as garrafas não passa sua conta é mais fácil hahaha é humida é morango basta com a gente fantástico igual a sua loirinha danada hahaha você vai colar pra minha mulher aí fantástico fantástico ela é de todas ela é de todas hahaha só ficava bravo só ficava bravo não caralho não tem um dia que eu falei da sua mãe lá eu falei é só saber falar disso sim mas ai se escuro bravo sim cara eu sei que é essa rola de mãe cara ai 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 com esse jogo não é ai 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 se認se Russia nós cose Ah, é uma descedade Oi Você lembra aquela figurinha que eu te mandei lá? Vou mandar para o link na desastre Isso aí é prova Tu traz que é para o link todo projeitinho agora, né? Essa feta famosa Essa é a figurinha lá Essa é uma engraçada Mantenha o padrão do Hakuna, né? Se eu vou lançar aqui, eles até vão aparecer Se eu quero brotar aqui, eles até vão aparecer O cara sobe, né? Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí O que é isso, cara? A BABILIDADE FALCO Segundo Não dá graça FALCO FALCO Segundo FALCO A barriga FALCO 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 É, pra nós jogar. Aprende? Tem segredo. Se quiser. Fala ai, Kizani. Fique prontos para lutar! Vamos rockar! Aprende? Aprende? Aprende! 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 Vamos rockar! Esse cara entra só a partir de uma hora da manhã. Duas horas da manhã, aqui no Brasil. Sabia, ta vendo? O Capão respondeu, sabia que era de casa mesmo, mas é um bc. eu vou ameaçar ele aqui e falar assim ó o campeão, a gente falou que se mover mais uma vez vai tirar seu carro não tira ai pra ver olha o sumidinho ai é nazista tem que ser um metro e meio, oitenta quilo ai não tanca não eu fui movido duas vezes pro azeite, eu fui olhar que tava rolando, eu vi o campeão ali, eu falei ah foi o campeão não foi mano, fizeram aquela f***, fuma na arguilha, não fala comigo não bacana, bacana fuma na arguilha moleque, só não porco ahahahahahahah essa f*** essa f*** essa f*** é bonita ai meu deus do céu ah passa sua conta ai fica quieto prometi pra mim mesmo cara, ninguém pegava cara, pode falar o que for mano, eu vou entrar nesse jogo, calma ai chama agora chama agora nossa f*** da f*** portuguesa ta falando com você ali, o campeão tô louco talvez do meco porra f*** quem é você pra falar isso olha o todo ai, o todo vem o portuguesa vem o portuguesa vem o portuguesa Eu acho que os cara ignoraram tudo aí, velho. Tá tudo muito bem, meu lindo. Ya... Ya... O quê? Eu tô velho. Acorda, mano. Eu tô me ouvindo, velho. Porra, velho. Acorda aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu vou banir, velho. Foda-se. 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 Foda-se no... Foda-se. Foda-se. Ah, olha a textura desse moleque, mano. Nossa, é um fracassado mesmo. Tá botando a raiz de doze, né? Ficou só voar ele. Fico. Isso é ruim demais, velho. A equipe reda ganha! Fique prontos para lutar! Vamos rockar! Esse coreano ai dá um dash e o cara vai pro outro lado do mapa! Obrigado! Capel, joga igual Star! Ouço a âncora! Ah, comigo não, Favelado! Já pegou o auxílio já, Capel? Já, sua mãe me deu! Giram ela! Fila da... Quem disse que os caras deixaram passar um off? Fique prontos para lutar! Vamos rockar! Fique prontos para lutar! Ah! Não! De dano, de dano, de dano. Você joga ainda, mano? Jogando, jogando, não. Jogando, 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 jogando. Que bom? Que bom, bebê? Fica quieto, favelada. Caralho. Maravilha. A mãe! Aquela piranha... A mãe dele? A pé é um é aqueles caras que quando ta falando pelo lado com a mãe ele fica gemendo, tá ligado? Tá bravo, mano. Caralho. 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 Não troca, né, velho? Vou pegar um clipe aqui. Ai, Teus, metade do outro discórdio lá tá falando que é SCCP, hein? Não é, velho? Será, mano? Você queria que fosse? Ah. Por causa do monitor? Ah, não, mas é assim, sim. Teus, quanto que você pagou no seu XR? Você acha que valeu a pena? Querendo pegar um também, velho? 3.600, acho. Pô, e eu cheguei aqui na... eu cheguei a ver esse celular, teve um parceiro que tava vendendo um com saldo de bateria 97% pra me dar pra vitória por 2.200 e eu não peguei. Aí bobeou, velho. Sim, muito, velho. Porque eu não sabia, tipo, eu não sabia o valor do celular, tá ligado? Eu sempre pesquisei peça de PC, mas não o celular. E quando eu comecei a pesquisar mesmo que eu vi o valor do XR, eu tomei um susto. Tipo, em uma semana ele já tinha vendido o celular, já. Vem. Porra. Quando que volta, Vikings, né? Dia... 30 de dezembro, eu acho. Oba. Bom. Mano, pera aí, velho. Mano, pera aí, velho. Vai que tá me irritando, já. Dá-lhe, oba. Oba. Você quer passar vergonha aí ao vivo, mano? Você não sabe o que aconteceu, Capra? O que eu vi? A gente tava, tipo, o Weid tava fazendo um live lá na... Numa... Qual que era a plataforma? Isso, isso. Ali, vamo lá e, tipo, tem aquele negócio, né? Do 500 view na live, é x1, né? É. Bateu, velho. Os caras não foram assim, velho. Hakuna? É. Peidou? Ele falou que 500 view a gente vai, velho. Aí eu falei, já tá com 500, velho. Dependendo dessa jogabilidade aí, vou ter que ir frisinho, velho. Senão você não vai aguentar, não. Meu... Já foi melhor, já. É ele, por isso. Parabéns. O mundo só tem 8 views aí, só. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse joguinho, velho. É. É a mãe. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse joguinho, velho. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse joguinho, velho. Caralho, o campeão virou boja mesmo. E a mãe? A do lookinha tá bem. X1 valendo a mãe é o auge, né, velho? O cara vende a conta pra comprar na arguilha, velho. Esse merece a morte, velho. Na arguilha da hora ainda, cara. E aí, é ruim ainda, velho. Pronto, que manda? Zé, eu li, cara. É o que dá pra ver. X1, mano, você vem de conta de ganso pra comprar fumos? E? Fumos. Fala que não vem, velho. Fumos é foda, velho. Só pra mim, velho. É aí. Eu tinha que botar o Killzone pra narrar, ô, Bolto. O lookinha sendo preso com o entorpecente, velho. Pera aí, que eu vou mandar mensagem pra ele. Ô, lookinha, você tá há quantos anos? Fazer 18, dia 26. Nossa, tomara que eu sei que você é certo, moleque. Enfie uma vassoura no teu cu. E a vergonha na cara. E é capaz de pegar ele mesmo, porque ele não é filho único. Irmão dele é mais zero que ele. Vai dar meia-noite, viu, Yuri? Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu sei que dá um salto. Quem falou desumilde, cara? Você fica falando merda aí, ô filha da puta pro xexudo do caralho. É lógico, cara. Eu mando em você, você pega e manda. Se não é tapa na bunda. Mas? Mas pra que você tá pedindo um coin se o Ingrid já te dá coins, cara? Você tá arrastando minhas fontes, vai ficar quieto. O Ingrid, cara. O Ingrid chupa ele, velho. Que fase, velho. Caralho. Fiquei pensando aqui, cara. Fiquei na vergonha de assistir jogar. Ô, esse capelo. Se o cara me deve dinheiro ainda, mano. Nossa, isso que eu fico puto, velho. Dar dinheiro pra dentro que fuma... É doce que quem eu... Mano, queria eu ganhar dinheiro, cara. Caralho, é isso que eu fico puto, velho. Queria eu ganhar dinheiro, cara. Ô, capelo. Oi. Doda deu um mouse de 1500 reais pro 15. Tá vendendo a biqueira pra fumar? Mano, ele tá me devendo um monte de dinheiro, cara. Desgraçado, velho. Tá devendo quanto, Léo? Ah, ele é da sua conta. Deixa a porra. Como é? Aí, Léo. Eu lembrei daquele, como é bruto, rústico e sistemático, né? Você lembra, Léo? Eu falei, caralho, Léo. Você tá batendo pra porra. Você falou, como, Léo? Esse Thomas Shelton. Ei, Léo. O que? Você tava sentado com o Lucas. Eu falei, você tava batendo pra porra lá. Você falou o que pra mim? Não lembro, não, velho. É, como é que é? Cala a boca, vai se foder que o Lucas tá lá. Não é de rosa. Vai tomar no seu cuno, em trozo ou não? Não, em trozo ou não. O Léo bateu 6K no X2 e perdeu, velho. Ficou bravo, velho. Era você e quem, Léo? Era ele e o Bruno, velho. Se você bateu 6K e perdeu, velho. O cara deixou entrar na sala do Itz, ele. Deixa eu abater um joguinho. O cara perdeu, porque deu out ao tipo 4, velho. Tchou trollou o jogo dele, velho. Nossa senhora, velho. Ah, o time Fallon ali, eu tô na sala. Vou começar um programa aqui, velho. Ah, meu Deus do céu, morando. Nossa, a entrevista do Itz aí, velho. Aquela entrevista foi o quê? Foi na... Como é? Esqueci o nome do time agora. Nossa, Deus. Fala que lembra, cara. Só pro cara ficar feliz, velho. Fizão. O maluco desumilde, né? Fiz isso não, velho. O cara desumilde com os fãs. O cara entrou os outros, esse aí, mal feliz. Aí não agrega, né? O louco. Perdeu o respeito, já. O que o Itz cedeu a resolução Windows aqui? Ah, filha da puta pegou e quitou. Ativo o Windows aí, cara. Oi? Você tá indo com o quê? Com o... Com o... Com o... Rêem? Ah, não. Rêem. Não é que ele falou? Seu cara é o rei, eu vou te arraio, velho. Esse bagulho dá pra assistir ou... Teus, o Aproibido é fechado? Treino, né, velho? Ah, que estranho. Porra, mas eu tô com o jogo aberto. Eu queria assistir a... Mas é ruim, não pode assistir. É, isso, isso. Caralho, vai tomar no cu. Eu sou o mestre. É, eu não acalho isso aí, não é? Não. Olha meu KDA nesse joguinho. Eu tenho até que adicionar o teu... Eu tenho muito tempo, não. Puxa, sendo amassado pelo melee, velho. Ô, meu, o melee é bravo. É o Makala, é isso, Mike. O bicho é mais rápido do que eu com o boneco pesadão. MC2. Makala é a lenda, né, velho? Mas é ele? É, eu não entendi. É o Mamute? É ele mesmo. É, eu tô. Ele tava muito bravo esse dia, porque ele foi banido, diabo. Ele tava usando hack, não tava? Não, tava não. Só... Ele tava de escorre, porra. Tipo, o moleque vítima, eu vou tá a hora chamando pra jogar essa porra. E eu só entro de vez em quando, de vez em quando. Última vez que eu entrei foi aquela vez que a gente tava encebando pra caralho, jogando o... Acho que Among Us. Acho que é esse o jogo. O pessoal aí falou que ele tava de hack, velho. É, não, ele não tava não aí. E um GM lá, baniu ele por... Foi? Até esqueci, foi um motivo muito besta, tá ligado? Não, mas ele deu outro motivo. Excesso de ruindade foi banido. Tá ligado? Ele deu outro motivo doideira lá na Brasil, ó. Ah, é. Ele foi banido por excesso de ruindade. Ah, o Marcos falou que ia tirar o barro. No outro dia. O teu, você comprou o celular onde? Obrigado, viu? Onde? Passatinho. Pô, Léo, na Fast dá pra dar o seu celular e pagar a diferença. Qualquer um... Eu tenho um Xiaomi. Xiaomi. Então, mas você paga a diferença. Tipo, e eles avaliam... Eles avaliam bem. Ah, eles avaliam o celular bem. Motorola. Aham. Só que... Porque ele tinha me passado que aceitava o seu na... Mas o Jard tinha pego... O Jard pegou aquele S20 Ultra. Então, como que ela vai assistir a tua tela, pra ver o último. Caralho, aí é. E a live de quem, viado? Que faz esse estranho. Ai, mira o ponto. O Jard, vai sair quando a segunda parte de Viking? 30 de dezembro, eu acho. Que? Dia 30 agora. Agora? Ah, tá. Você que era do ano que vem. Falei, porra. Esperamos um ano, velho. Game of Thrones, né? Não, cara, começa não, começa não. Cala a boca, velho. Meu Deus, cara. Só fala merda. Cada um tem a sua opinião. Já se ganhou, todo mundo. Eu nunca sigo no Trons, cara. É, o Moroni já, o Moroni já. Caralho, 10 tiros errou um. E já, caprão? Game of Thrones, no final, eles cagaram no final, cara. Não, é, no final cagaram. Foi cagado porque foi apressado. Os caras já tinham contrato certinho. Não tem como prolongar, né? Que precisava de mais uma temporada, pelo menos. Já terminava, né? É, velho. É o contrato, né? O personagem que mais da hora é o anão, velho. Tira um lenço. É, velho. Tira um lenço, velho. O anãozinho é pica, filho. A altura do Deus. Ele é embaçada, velho. E aí, você acha que o Bjorn morre ou não morre? Morre. Morre. Todo mundo morre, velho. Tristeza. Aí é foda, velho. Quem é que vai ficar vivo, cara? Ninguém? As lágrimas. Acha que ninguém aqui? Só o Scarrow quando tava ganhando x1 de todo mundo aí, ó. Não sei como. Melhor ficar calado, né, Capel? É, fica... É melhor... Eu não sei, hein. Se era ele não, hein. Carro aqui, velho. Tô. Beleza. Vou pegar lá. Vai participar num x-treino aí, Capel? Você é o de férias da faculdade, ó? Graças a Deus. Volta só em fevereiro. E olha lá ainda. Começo de março. O foda é que depois vem as aulas atrasadas, né? Aí fode os alunos, né? É. Vocês não querem saber, né? Foda. Falta quanto tempo você acaba? Dois anos? Falta três. Três? Aí três, né, de teórico e mais um de... Prático. E eu passei... Ô, Gutz, eu passei... Esse ano, terminei a escola, fiz só uma prova só. Ué. Se repetir ensino médio, tem que se matar, moleque. Drogado e vagabundo. Pelo amor de Deus. É mais sua obrigação, velho, se terminar a escola. É móia mesmo. Filha da puta. Você sabe alfabeto, Luquinha? Não. Sua mãe sabe? Sabe. Ela aprendeu com a sua, aquela rapariga. A rapariga é foda. Que meteu um lambesgóia aí, né? E os caras... Ô, 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 o cara lá era bom mesmo? Daqueles que estavam ganhando classe de espaço de todo mundo, velho? Até tomar 7x1 lá do... Porra, mano. O cara, ninguém acreditou, velho. Ô, Moroni, você viu que o Neymar jogou o quê? Foi muito alegre. Olha o Cauã montar aquele time e dar 7x1 nos caras, velho. Olha a capa do Teus, velho. Que cara bonito. Que o... Colocaram o Neymar pra jogar aqui contra o Zayu? Um mix lá? Não vi. Pois é, dá uma olhada pra você ver. O Neymar passou a faca no Zayu. Tira uma foto aí, mano. Tô com saudade. Aí não dá. Ô, cara. Tem que tirar a câmera de lado pra pegar o tamanho da bochecha. Mano, não consegui acreditar nesse bagulho do... Do twist aí, o Fallen, mano. Na moral. Qual foi, mano? Mano, para, cara. O Fallen vai entrar pra Liquid. Vai brilhar, velho. Eu vou falar.